Fala Griselinha do meu coração, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, tô feliz demais, por quê? Pô, simplesmente a minha versão de Nida da Vitória já se tornou um vídeo mais assistido desse canal, simplesmente. E é exatamente dessa versão que nós vamos falar hoje, por quê? Simplesmente hoje você vai aprender a tocar essa versão, a minha versão de Nida da Vitória, no violão. Eu já ensinei no teclado, só que muita gente me pediu, principalmente lá no meu Instagram, inclusive siga aqui, ó, esse arroba. Muita gente me pediu, Isaac, eu não tenho teclado, eu só tenho violão, eu só sei tocar violão, eu quero aprender a tocar a sua versão no violão. Então, é exatamente pra você que é o vídeo de hoje. Então, já compartilha com seus amigos, comenta, curte, se inscreva nesse canal, ativa as notificações e vamos pra cima. Sem mais enrolação, é isso. Então, vamos lá. O tom dessa versão é do maior e eu vou mostrar pra vocês os primeiros acordes, as primeiras sequências. E depois eu vou mostrar a forma que eu toco e também eu vou tocar seguido, pra que vocês vejam, ouçam e entendam melhor. Os acordes da primeira sequência são Dó maior Dó maior com quinta aumentada Dó maior com sexta Dó maior com sétima Fá maior Lá com sétima Ré menor Sol maior E voltamos ao Dó Esses são os acordes, porém, a forma que eu toco essa versão no violão é um pouquinho diferente, porque eu sempre gosto de remeter ao teclado. Porque a versão é tocada originalmente no teclado, então eu quis lembrar um pouco disso. E a forma que eu cheguei mais próximo do teclado no violão foi utilizando esse shape aqui. Que é simplesmente eu fazer uma pestaninha na quinta casa E tocar essas três cordas aqui. E o único movimento que a gente vai fazer é isso aqui Então vamos lá Pra fazer o Fá com sétima maior É só você colocar esse dedo, uma corda pra cima Lá com sétima Ré menor com sétima Esse riff nada mais é do que Então vamos lá Vamos tocar agora inteiro Depois disso, a gente vai pra aquela parte do Que são praticamente os mesmos acordes, porém a rítmica muda um pouquinho Agora a gente vai entrar no tempo 3 Ou seja, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Só o último que não Aí fica assim Não tenha medo, irmão Se atrás vem, fará Os mesmos acordes E você vai entoar Um detalhe importante é que agora na segunda vez não tem um A gente vai direto pro Sol E você vai entoar O hino da vitória Essa é a primeira parte Aí antes de começar a estrofe eu sempre faço esse acorde aqui Pra resolver no Dó Ó Vamos lá Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar Esses acordes você já conhece Quem é ele Agora eu uso esse Fá nesse shape aqui É o shape mais padrão, né? Sem ser o da pestana Quem é ele que pode Fá com quinta aumentada Fazer o mal Fá com sexta Se calar Fá com sétima No momento Agora no teclado Na versão original do teclado Eu dedilho no teclado Então eu vou fazer uma coisa diferente aqui no violão também No momento Lá menor Em que a tempestade Sol Vier te afogar É Ré maior com quarta Na verdade é Ré com quarta, né? Não é maior Porque não tem atitude Enfim Não quero complicar o seu entendimento Ré com quarta Aí resolve no Ré maior Ré menor Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Sol Aí repete Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado Com os pés e chutos Puderam cantar O hino da vitória Aí eu acordo de novo Quando ele estiver Aí você já conhece Aí depois desse refrão Tem aquela última parte Do Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Aí é praticamente os mesmos acordes Mas eu vou fazer aqui Para você visualizar também Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Chama logo esse homem Para te ajudar É nas horas mais difíceis Que ele mais tiver Pode chamar esse homem Que ele tem poder Se passar os pelo fogo Repete E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou Quando este Aí dá para cantar o refrão de novo E não poder atravessar Chama este homem com fé Só ele Abre e ama Não tenha medo E aí só vai Você pode cantar o refrão Quantas vezes você quiser Que vai ficar lindo demais Aí nesse final você pode ficar brincando com essa quinta aumentada Dó 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 com quinta aumentada Dó com sexta Dó com quinta aumentada Fica nesse looping né O hino da vitória Pode improvisar Pode improvisar e seja feliz Apenas isso E eu espero de coração ter te ajudado De verdade Manda para o seu amigo que quer aprender essa versão Eu quero ouvir todo mundo tocando na rodinha do violão Agora não tem mais desculpa Comente Comente Curta Envie para o seu amigo Compartilhe Ative as notificações Me siga no Instagram E acompanhe os próximos vídeos do canal Que o homem está voltando com tudo Tá Quero trazer os meus covers também Vídeo aula De tudo um pouco Até react Talvez Talvez É isso Tamo junto É nóis Tchau